Seu Taberneiro Seu Taberneiro Eu não tenho dinheiro Não tenho paz E não tenho mais licor Eu só não quero as sombras Lá de fora Quero um abrigo pra viver com meu rancor Não quero mais ver o sol Se a vida é triste Sem aquela dona ingrata Me deixa aqui e só me empreste Um cobertor E não tenho mais licor Seu Taberneiro Me dê uma resposta Uma cerveja e outra dose De bourbon Responda-se A vida é só tristeza Se aquela dama não quer mais A minha dor Seu Taberneiro Eu não tenho dinheiro Não tenho paz e não tenho mais licor Eu só não quero as sombras Lá de fora Quero um abrigo pra viver com meu rancor Não quero mais ver o sol Se a vida é triste Sem aquela dona ingrata Me deixa aqui e só me empreste o cobertor Não quero mais ver o sol Trago minha mala e o resto é só dor Trago minha mala e o resto é só dor Eu não tenho mais licor Obrigado.